Música Mix de volta aqui na Maria Fumaça do Parque Itaim, né Gi? Aqui em Taubaté e a criançada já está lá dentro Para fazer um passeio aqui pelo parque Olá! Aqui o Natalino, que é o maquinista Tudo bom, Natalino? Tranquilo? Tranquilo Você acha a Giovana bonita, meu amigo? Linda, linda Bonita? Dá uma olhada na pele dela, passa a mão na pele dela Dá a mão aqui Não, não, com isso aí Ah, não dá Tá querendo me tacar, né? Não, Natalino Tá, Natalino, meu velho Antes de sair, eu queria que você fizesse o famoso apito do trem Vou apitando Tá bom, tá bom, tá bom Nós já entendemos a ideia, né? Vamos embarcar então, vambora Música Depois do passeio é hora de ler os blogs É hora O primeiro comentário é da Ana Aparecida Simões Ela disse que gostou muito do programa Pasmem, tenho 50 anos e assisto o programa de vocês de madrugada Sábado nem sempre, tenho tempo Sensacional Continue o bom trabalho, beijos Ana Aparecida de Pinda Próximo aqui, tem uma boa, deixa eu olhar aqui do Décio Vocês lembram? Semana passada Giovana Tominaga de noiva Um espetáculo toda de banco Aquela cambada de banco Toda de branco De banco eu tô agora Aquela cambada de pretendente chovendo Japonesa, largaram ela Coitada Enfim Aí o grande Décio colocou Mandou uma assim Pois é Pena que Olha o silêncio Que todo mundo tem Ah, não é É o trem, na verdade Que parou Droga Pois é Pena que ela não vai casar comigo Esse é o Décio É que beleza Décio de Paula Ruda Um abraço pra você, meu querido Da Mariana, Gi Mariana disse assim Oiê, Gê e Jô Gente, adoro muito o programa de vocês Assisto desde quando estreou Eu lembro do primeiro programa Hoje, enfim, conheci o Jonas Um sonho Agora só falta você, Gê Coitada, né Beijo, Mari Tem gente que se contenta com nada mesmo, né Mari? Gente, eu perdi o Vemix esse sabadão Tive que trabalhar e não consegui ver Mas queria assistir Cadê? Tá, no nosso blog www.venews.com.br Barra Vemix Programa inteiro, tá lá A gente tá insuportável, né Gi Passando Lá no Aonde mesmo? Eu tô todo perdido É muita gente Onde? Aonde que tá passando Onde que tá mesmo? No nosso blog No blog É que eu deixo de dizer Exatamente Mas agora É isso aí E agora? Atenção Oh, céus Oh, céus Oh, cornetando Corneta aí Fica aí os bandos de tregueses Sem fazer nada Deixando a paciência de repórter Vem fazer reportagem na praça Sem cornetar não Não dói pra ninguém Eu corneto e falo mal mesmo E falo na casa Se achar ruim Vem cornetar aqui também Só dor Só dor Quero cornetar o repórter da Mixer Que é muito xarope Muito insistente Melhor que isso Só dois, né? Eu quero ver o pessoal Vem cornetar aqui na minha vida Na minha vida Manda eu Eu falo que eu quero Na hora que eu quero Quem paga as minhas contas Sou eu Eu queria cornetar Sobre os meus funcionários Que não faz nada Só reclama Muito folgadas O calor danado O aquecimento global Conta o homem A destruição da natureza Esse calor que faz A gente ter que tomar Cinco banhos por dia Viu? O senhor culpado, homem Tchau, tchau Tchau João, eu vou ter que perguntar E de quem é esse jegue? Bom, no próximo bloco É uma boa pessoa Tem um coração lindo Você é uma pessoa encantadora Aqui No próximo bloco Vou dar uma aula de futebol, meu amigo Vou ensinar você Relembrar você Que já jogou bola um dia Como é que se joga Eu tava meio parado Tá? Preciso falar Fazer um pé Quando eu jogava bola Tem que ensinar o pessoal Eu preciso dizer uma coisinha também Tava de rosa Tava de rosa Tava de rosa